A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A quê? Ai, o buraco! Oh, não! Eu não me importo que pratiques para a competição, mas o trabalho está primeiro Eu sei... Vai trabalhar! Antes que o mestre se chateie! Está bem... Alguém viu a minha bola? Eu acho que o melhor é a bola ficar aqui É muito perigoso jogar a bola num local como este Mas que injustiça! Tirarem uma bola? O Mickey já colocou cimento aqui Alguém que me ajude! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, não! Vou ficar transformado num bocado de pedra! Não digas essas coisas! A equipa de resgate vem aí! Devia ter dado ouvidos ao Dumpo e feito o que ele disse Vejaram! A parte de cima já endureceu! O Brunner corre perigo se o tentarmos puxar Já não vou sair daqui! O cimento secou! Tem calma, Brunner! Nós vamos salvar-te! Podemos tirá-lo com a ajuda de um jato forte de água Um jato forte de água? Uhum! Já aconteceu! Há bocado do pouco foi levantado por um jato de água Não foi pouco? Uhum! Muito bem! Vamos lá! Vocês têm alguma ideia? Claro que sim! Eu faço um buraco no chão Eu faço um buraco no chão Faz posse, igreja! E eu vou recolher a água subterrânea! Afastem-se! Não resulta! Mas o que é que se passa? Acabou-se a água! Não conseguia testar por causa da falta de água que houve hoje O quê? E agora? Onde é que nós vamos arranjar água? Há alguma boca de incêndio por aqui? Vamos pedir ajuda ao Ellie! Ellie! Procura uma boca de incêndio! É para já! Não demore nada! Está ali uma! Roy, já podes! Está bem! Aqui vai! Bruna! Bruna! Tu estás bem? Eu acho que estou bem, mas não me consigo mexer Não te preocupes! Eu ainda não acabei! Cheguem-se para trás! Olá! Ficaste surpreendido! Deixa-me apresentar-te os meus truques de magia! Truques de magia? Isso está a tudo partido! Não está a nada! Até é engraçado! Assim ainda podes vir a ter um acidente! Não te preocupes! Isso a mim nunca vai acontecer! Spooky! Mas porquê que tu não fazes uma inspeção? Ah! Eu agora não preciso! Vou para a próxima vez! Da próxima vez vais custar ainda menos! Hoje é que eu não posso ir! Porquê? O Carty tem a bateria descarregada! Tenho de o levar à estação para a carregar, senão não anda! Spooky! Devias cuidar mais de ti! Não te preocupes! Eu sei tomar conta de mim! Até logo! Spooky! Eu queria brincar mais um pouco! O que é isto? Spooky! O que é que estiveste? Estás atrasado mais de duas horas! Carty! Queres ver uma coisa? Consigo pôr vapor branco a sair do nariz! Não tenho tempo para brincadeiras! Tenho um monte de encomendas para entregar! Não estou a brincar! Olha! Oh! Isto é muito estranho! Ainda há pouco saí a vapor! Spooky! Eu brinco contigo depois de entregar todo o correio! Tenho muito trabalho! Por isso leva-me à estação! Está bem! Oh! Oh, Spooky! O teu nariz está vermelho! Até parece-se uma rena! Está quente! Está quente! Ajuda-me! Fogo! Onde? Oh, Spooky! As encomendas são tão importantes! Podem herder! O que é que eu faço? Desculpa! Carty! Spooky! Taxi! O que é que se passa aqui? É uma longa história! Taxi! Tens de nos ajudar! O que é que vamos fazer? Tenho calma e não te preocupes! Chamamos a equipa de resgate! Fogo! Fogo! O quê? Onde é que será? Todos para a estação dos correios! É para já! De acordo com o táxi, uma chama saiu do Spooky! Parece ser um problema de aquecimento do motor! A chama foi contra a vedação, começou a arder e está a alastrar-se! Vocês precisam de chegar rápido, antes que pior! Ai! O que é que eu faço? Se isto arde tudo, vou ficar destroçado! Eu não devia ter faltado à inspeção! Isto é tudo culpa minha! Espero que a equipa de resgate chegue rápido! Olha! Por favor, despaixa-se! Não te preocupes, já estamos aqui! Roy? Sim! Todos para trás! Ambar, leva-os para um sítio seguro! É ali! Trata das encomendas! Sim! Paul e o fogo está a alastrar! Vamos todos combatê-lo! Vou buscar-te em todos! Vamos! Vamos! Já está! Conseguimos! O fogo está apagado! Que alívio! Rudy, vamos para casa! Não há fantasmas! O quê? Nem pensar! Seus madricas, fiquem aqui que eu vou sozinho! Vais mesmo? Achas que devemos deixá-lo ir sozinho? Não sei! Mas deixa o ser teimoso e fazer o que quer! Isto não era o Rudy? Rudy! 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 Onde é que estás, Rudy? Eu estou aqui! O que é que aconteceu? Não é altura para gargalhadas! Acabei de ver um fantasma! A sério? Onde? Mas qual fantasma? Não está aqui nada! Eu acabei de ouvir! Era um monstro horrível! E então escondeste-te e acabaste preso! Tem piada! Vá lá! Ajudem-me a sair! Estou completamente preso! Tem calma! Rudy e eu e o Benny vamos tentar procurar ajuda! Estás pronto? Mais ou menos! Não! Não me deixem aqui sozinho! Voltamos rápido! Bem, então eu vou lá! Vais sozinho? Rudy não pode ficar aqui sozinho! Senão o fantasma faz-lhe mal! Tens a certeza que queres ir sozinho? Claro! Não te preocupes! Volte num instante! Não tengas medo, Benny! Só estás preocupado com um amigo em perigo! Onde é que eu estou? Deve estar perdido! O que é que eu faço agora? Deve ser o Ellie! Ellie! Estamos aqui! Aqui! Estamos aqui! Benny! O que aconteceu? O Rudy e a Minnie estão em apuros! O Rudy e a Minnie? Porquê que ele está a demorar tanto? Tu achas que ele nos abandonou aqui? Não faria isso! Rudy! Ellie e Benny! Estão bem? O que fazes aí, Rudy? Por favor, tirem-me daqui! Tem calma! Eu tiro-te daí! Eu vou mesmo precisar de ajuda! Eli! Estamos quase a chegar à floresta! Usa o sinalizador! Atualizador! É para já! Lá está ele! Sigam-me! Não consegues tirá-lo? Claro que sim! Fica calma! Oh! Aí estão eles! Estão todos bem? Sim, claro que sim! Está tudo controlado, menos o Rody! É muito estreito! Rody, vamos já tirar-te daí! Vamos começar? Sim! Saliu o fantasma! Socorro! Rody! Vamos! Estás bem, Rody? Sim, eu estou bem! Não te preocupes, vamos já tirar-te daí! Ok! Uau! Estou vivo! Equipa de resgate, bom dia! Jean, a minha loja foi roubada! Foi um ladrão? O quê? Um ladrão? Esteve na loja e roubou um pneu! O quê? Vejam isto! Estão a ver a marca de pneu com manchas de gasóleo no chão? Não há dúvida que o culpado se move a gasóleo! Gasóleo? Quem será? Já sei! Foi o Musty e o ladrão! O senhor Musty roubou o pneu? Há uns dias ele apareceu na loja a dizer que queria comprar um pneu pequeno! E o Musty é um dos melhores carros a gasóleo! Mas as marcas dos pneus no chão não coincidem com os pneus dele! E o táxi? O táxi? Eu ouvi dizer que ele mudou os pneus há uns dias! Carty! O táxi não se move a gasóleo! Então, e isso porquê não pode ser? Eu não acredito! Todos vocês estão a suspeitar dos vossos amigos sem provas! Mas tudo aponta para eles! Todos os feitos! De qualquer forma, vou continuar a investigar! Já tens resultados, Zine? Só com a marca do pneu é difícil descobrir! Em Brumstown existem mais de 100 carros que usam o mesmo tipo de pneus! Está a ficar muito complicado! Há um ladrão na nossa cidade! Estou tão triste! Oh! O que é isto? Olha, Ellie! O que foi? Não sei! Já suspeitava, o Spooky é o culpado! Farol especial! Onde é que estás? Farol especial! Farol especial! Apanhe o ladrão! Apanhe o ladrão! Spooky! Spooky! Não quero que suspeitem mais de mim, nem eu Desculpem, eu devia ter encontrado esta pista mais cedo O meu farol especial Spooky, tens de me contar o que é que aconteceu Não te aproximes, Poli Também podes ficar preso a isto O quê? Do que é que estás a falar? Eu não sei, só sei que fui atingido por um relâmpago Foi esse o meu erro e depois eu fiquei assim Um relâmpago? Foi atingido por um relâmpago e ficou um ímã Ah, agora já sei o que aconteceu, Sr. Rodas O ladrão não é o Spooky, mas sim um relâmpago O quê? Todos vocês se lembram dos relâmpagos de ontem à noite O Spooky foi atingido por um relâmpago ontem à noite e transformou-se num ímã Quando ele ia passar, sem se dar conta, o pneu ficou preso a ele O Spooky tentou soltar o pneu quando o Sr. Rodas estava a abrir a loja e o viu Ah, o ladrão! Assustado com os gritos do Sr. Rodas, o Spooky fugiu E pronto, foi isto que aconteceu Não foi, Spooky? Isto é verdade? Sim, eu queria devolver o pneu, mas andavam todos malucos a apanhar o ladrão Coitadinho do Spooky Meus amigos, eu peço imensa desculpa por ter suspeitado de todos vocês Eu também Desculpa! Nunca se deve suspeitar de amigos sem termos provas Já sabemos que foi mal entendido, mas agora dá-me o pneu Eu nem queria, mas está preso a mim, não consigo tirá-lo Eu não sei, não tens nenhuma ideia, Polly Podem manter-se calmos, a equipa de resgate resolve o problema Isto vai resultar, Gene? Claro que sim, esta máquina absorve toda a eletricidade estática do teu corpo Confia em mim, vamos começar, podes relaxar Estás pronto? Aqui vai Estou bem mais leve Estou curioso para saber o que vai acontecer Parabéns a mim! Olá, Limpi! Que belo dia! Olá, Ellie Parece estar muito feliz O que é que se passa? O que se passa é que hoje é um dia especial E não podes contar o que é? Bem, sabes, eu podia contar-te, mas adivinhar é mais divertido Adivinhar o que é? Uau! Parece-me giro A primeira pista é que este é o dia mais feliz de todos os meus dias Já sei! É dia de limpeza? Ding! Errado! Errado! Tens de descobrir até ao final do dia Depois venho saber a resposta Equipa de resgate, bom dia! O que se passa, Limpi? Gene, sabes dizer-me se por acaso o Ellie está por aí? O Ellie? Ele não está! Porquê? Eu acho que finalmente descobri a resposta para a adivinha dele Adivinha? Qual é a resposta? Eu acho que o Ellie hoje faz anos A resposta é o Ellie faz anos hoje O quê? O Ellie faz anos? Como é que me pude esquecer? Eu até marquei no calendário, mas esqueci-me completamente Eu devia ter reparado, é no mesmo dia do aniversário da Mary Como é que ninguém se lembrou? Sinto-me mesmo mal O Ellie deve estar tão triste Conosco O que é que vamos fazer? E que tal organizarmos uma festa surpresa? Polly, não há muito tempo E se nós pedirmos às pessoas para ajudarem? Essa é uma boa ideia Assim podemos preparar tudo rapidamente O que achas, Roy? Acho boa ideia Temos de dar o nosso melhor para o Ellie ter uma grande festa Vamos fazer isso Uhul! 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 Vou avisar todos que o Eli faz anos E eu vou fazer um belo palco para as pessoas E eu vou decorar esse palco Oh, temos pouco tempo, vamos despachar-nos Ok Sim, vamos Oh, está bem Tudo em ordem O Eli vai ficar feliz com a festa Suas bebidas Polly, como estão as coisas? Hum, acho que já podemos começar Já estão todos juntos na praça Muito bem, eu trato do próximo passo Emergência, emergência O que é que se passa, Jean? Temos uma situação de emergência na praça Podes ir ver o que se passa? Ok, eu vou já para lá Uma emergência no dia do meu aniversário Aqui está tão escuro Polly Amber Roy Onde é que estão todos? Eli Spooky O que é que aconteceu? Spooky, o que é que tens? Parabéns, Eli Parabéns a você Mestra caca querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Para o querido Eli Uma salva de palmas Muitos parabéns, Eli O que é isto? Ah, nha, nha Ah, ah, ah Garty Ah, o que é? Já não aguento mais Não aguento Sim, Mickey O que é que se passa? Nunca mais te aproximas do meu cimento Nunca mais Oh, está bem Peço desculpa Que? Oh Bolas, estou tão jateado Não vou ficar parado Não vou ficar parado a ver se alguém estraga o meu cimento Vem aí Vem aí, alguém com certeza que vai pisar o meu cimento Mickey, olá outra vez Para já imediatamente Ah, mas porquê? Vire-te já para o outro lado e nem pensei a aproximar-te Ah, está bem Vou tomar conta do meu cimento até que esteja seco Mickey Mickey Não toques, não toques no meu cimento Mickey Dumbo, o que é que tu fazes aqui? O senhor mestre pediu para pôr-te o cimento na estrada Annie Não te atrasas Ai, estou com sono Ai Oh Não passem por cima do cimento Ah, ah, não consigo mexer-me Ah, ah, o que é que eu faço agora? Estou preso Oh, é a escolinha Escolinha Ajuda-me, por favor Ah Mickey Mickey Ele vai chatear-se comigo Vamos a dar a volta Ei Escolinha Ah Ando a discutir com os meus amigos e agora ninguém se quer aproximar de mim Oh Spooky E o Carty Ei, amigos Ah, espera Aquele ali não é o Mickey? O quê? Mickey? Carty Se calhar ele está zancado outra vez Vamos dar a volta Aham Oh, não Ajudem-me, amigos Ajudem-me Oh Ele não está a pedir ajuda? Se calhar o Mickey está em apuros Ele não está a pedir ajuda Ele não está a pedir ajuda Mas pode passar a pedir ajuda Está tudo bem, Mickey. Estamos aqui Está completamente preso Roy, vamos partir o cimento e retirar as rodas Está bem Vamos começar Polly, acho que estamos quase Boa! Agora preparem-se para tirar o Mickey do cimento Ok Estão todos prontos? Comecem quando eu contar até três Um, dois, três Tenham cuidado Vamos pousá-lo Um amigo teu gozava contigo sempre que te enganasses Eu não iria cometer um erro Vamos fazer o estúdio da próxima vez O que é que eu faço? Onde está? Ah! 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 Encontrei! Ah! Anda cá! Anda cá! Ah! 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 Oh, não! Estou preso... Garty! Cookie! Espera um bocado, eu vou salvar-te! Não, não banhas! Garty! Desculpa! Que tanto dias ter vindo! Agora ficámos os dois presos! Garty! Vamos ficar bem! Eu acho que não! Alguém, que nos ajude! Garty! Lanços! Garty! Garty! Ah! Echá! ... Ali, vai à frente e diz-nos como está a situação Combinado Ali estão eles Amigos O quê? Carte Venham calma, a equipa de resgate vem aí Amigos Por favor, salvem-nos Rápido, Folly Roy, baixa a tua grua enquanto eu deixo o precipício Está bem Vai resultar Roy, baixa a grua Vou baixar Aguentem mais um pouco, amigos Valei Aguentem só mais um pouco Já consegui Roy, puxa Aqui vai Estamos salvos Oh, não Ainda vou demorar a terminar isto Se eu for rápido, ainda chego a tempo do concurso Vamos a isto, Dom Pó Parti outro Já partiste alguns pratos, Limpy Não estejas nervoso Estamos prestes a começar o concurso de talentos deste ano Estou tão nervoso Será que o meu amigo me vem apoiar? Não há sinal do Dom Pó Oh, isto nunca mais acaba Vou perder a atuação do Brunner se não for rápido Não importa Vou levar tudo de uma só vez Dom Pó Sim? Não devias carregar tanta madeira Ainda tens um acidente Não, está tudo bem Eu consigo aguentar Acho que exagerei na carga Se eu não me despachar, não vou a tempo de ver o Brunner Vá, ânimo Vamos ter de interromper a competição por uns minutos Equipa de resgate, subam ao palco O que aconteceu? O que se passa, Jean? Houve uma chamada de emergência perto da serração O Dom Pó teve um acidente ao subir o monto com a carga às costas O quê? É o Dom Pó? Além disso, o Dom Pó tem um pneu furado Todas as madeiras que ele transportava caíram e estão a bloquear a estrada O Dom Pó não consegue fazer nada Vale, temos de ser rápidos Sim, vamos já para lá Não devíamos ter deixado o Dom Pó sósico A culpa é nossa Ali! Vem à frente e diz-nos como está a situação Entendido! O que é que eu faço? Não consigo mexer Ali está ele! Ali está ele! Dom Pó! Eu não sei se aguento mais! Aguenta! A equipa de resgate está a chegar Aguenta! Aguenta! Ali estão eles! Aguenta! 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 Pó ali! Por aqui! Ai! Pó diagnosticará-te com a Ambar? Está bem Vamos limpar a estrada Sim Estás sapo Obrigado, amigos De nada Amar, tem cuidado Magoaste-te Está tudo bem Pronto Muito bem, tem cuidado, Titã Não te preocupes Eu aguento-me bem com esta madeira toda Tumpou, agora mexe-te Já estou bem Obrigado, Amar Obrigado a todos Mas que lama tão maravilhosa Hoje vou brincar nesta lama Oh, não vejo nada Mas é um monstro Sai daí, monstro Sai, monstro O que aconteceu? Ali, vem à frente e tenta descobrir quem é o monstro É para já É aqui, aqui Está bem Sim, Eli, eu estou bem Mas faz alguma coisa com esse monstro O que é aquilo? Não dá para perceber? Não dá para perceber? Roy, espreita pelo lado direito Ambar espreita ao lado esquerdo Está bem O que? É o Spooky que está ali O Spooky? Polly Temos de ser rápidos A construção está prestes a cair Spooky Vamos começar a remover madeira Por isso tens de ficar quietinho Até nós te dizermos Está bem Está bem Bom, retiramos a madeira com cuidado Vamos começar Vamos Está bem Spooky Mas como é que isto aconteceu? Ambar Estava com tanto medo Tanto medo Está tudo bem, Spooky Spooky Vamos tirar-te daí Consegues mexer-te? Sim Desculpa, Polly Afinal, não me consigo mexer Espera Eu ajudo-te Está qualquer coisa presa Despaixem-se A construção está a cair Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Tem calma, Spooky Nós tiramos-te em segurança Eu tenho medo Polly Vê a roda direta do Spooky Já vi Podem puxar Força, Roy Spooky, porquê que não te vais levar agora? E acabas com isso do recorde Sim, Spooky Tens de ir tomar banho Estás tão sujo Acho que me vou sentir melhor depois de um banho Isto faz cócegas O Spooky está a divertir-se É verdade Amanhã há uma na Rua das Maçãs Então eu só preciso de me lembrar da Rua das Maçãs e do número 1 Oh, basta pensar que a maçã está em primeiro lugar das frutas mais saborosas A maçã é a fruta mais saborosa Olá, amigo Max O senhor mestre combinou amanhã há uma na Rua das Maçãs Há uma na Rua das Maçãs? Ah, tens mesmo certeza? Sim, tenho a certeza Bom dia, senhor mestre Bom dia, rapazes Começamos o trabalho quando o Max chegar Olá, Ani Olá A banana é saborosa? Por mim, a banana é o fruto mais saboroso Pois é, elas são saborosas Adeus, Ani Adeus Adeus, Max A maçã é o fruto mais saboroso Oh, onde é que era? Era a rua com o fruto mais saboroso Oh Para mim, a banana é o fruto mais saboroso Sim O fruto mais saboroso é a banana Vou para a Rua das Bananas Ah, ainda não está cá ninguém O Max ainda não chegou E já acabámos o trabalho Onde é que ele estará? Tenho a certeza que ele se esqueceu E eu? Ah, mas como é que eu adormeci? Não está cá ninguém Ah O que é aquilo? Ah, não Equipa de resgate, fala a Jean Jean, é urgente! A floresta está a arder O quê? Podes dizer-me qual é a floresta? Preciso da direção exata Mas eu não tenho a certeza Não podemos procurar em todas as florestas da cidade Pensa com calma Ah, eu Eu não me lembro Max Lembras-te de algum detalhe do caminho até aí? Ah, eu Eu encontrei a Annie E ela estava a comer uma banana E disse-me que a banana era a fruta mais deliciosa Ah, é na Rua das Bananas Eu já me lembro Ah, é na Rua das Bananas Ah, é na Rua das Bananas Sai daqui Max, como estás? Estou bem Temos de sair daqui, Max E vamos para um sítio seguro Oi, a Ambar e eu tratamos deste pequeno incêndio Tu tratas do incêndio maior Está bem O fogo está a lacerar muito Vai espalhar-se por toda a floresta Afastem-se Deixem comigo Posso? Não Onde é que eu me vou esconder? Já podes? Berry 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 Eu não me encontro Mary, Mary, onde é que tu estás? Mary! Ai, eu não te encontro Arrebenta a bolha Mas o que... Limpi, o que é que tu estás a fazer? Eu estou só a brincar às escondidas Este sítio não é para brincar É muito perigoso Está bem Desculpa Por acaso não viste a Mary? A Mary? Eu não vi Não vi a Mary Onde é que ela estará? Eu gostava muito de te ajudar a procurar a Mary Mas tenho de levar isto à Sissi Ela vai embora em breve Tenho mesmo de ir Adeus Mary! Mary! O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é isso? O que é isso? O que é que passa ali? O que é que passa ali? O que é isso? 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 Eu vou lá para ver o que é Mary, não te preocupes Nós vamos salvar-te Podes desce-la devagarinho Bom trabalho, Lecky Mary, estou-te em segurança Podes sair Ainda foi um sucesso Acabou tudo bem Mary, tu estás bem? Não te magoaste? Não, eu estou bem Desculpa-me Nunca mais brincamos às escondidas Limpi Jogar às escondidas não faz mal Desde que seja num sítio seguro Limpi Olá, Carti Vamos jogar voleibol Voleibol? Parece divertido Mas tu ficas na minha equipa Espera Carti, porquê que vocês são na mesma equipa? Porque eu e o Limpi somos muito amigos Nós também somos amigos Não, não, nós somos mais O quê? Do que é que estão a falar? És mais amigo de quem? Eu gosto dos dois Não, isso não é possível Tu tens de escolher um de nós dois Tenho mesmo de escolher? Tens de escolher Não sei Se não estás à vontade para escolher agora Damos-te até amanhã Tens mesmo de escolher Sim Sim Tens de escolher De que lado é que queres ficar? Oh sim, está bem Limpi Carti, o que estás aqui a fazer? Apanha isto Oh, isso é uma esfregona nova Que bom Mas porquê que me estás a oferecer isto? Tens de dizer ao táxi Que preferes ficar na minha equipa Oh, o quê? Eu confio em ti Adeus Carti O que é que eu faço? Limpi É o táxi Olá O que faz aqui? Trouxe-te uma coisa limpa e que vais adorar quando vires Uma esfregona nova Gostas? Sabes que eu gosto de ti, não sabes? Confio em ti Adeus Oh não, está cada vez mais difícil Já tomaste uma decisão? Sou eu Sou eu? Sabe uma coisa? Do meu Do meu? Do meu? Ai Eu vim aqui devolver-vos os presentes O quê? Ei, também lhe ofereceste uma prenda? Também tu? És infantil O que é que estás a dizer? Amigos, parem com isso Eu não quero escolher nenhum dos dois O que é que estás a dizer? O que está a dizer? Limpi 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 Estou assustado Libby, aguenta mais um bocado A equipa de resgate deve estar a chegar Libby! Não me preocupes, Libby Oi, quando eu e a Ambar tirarmos o sinal Tira o Libby em segurança Está bem, eu vou segurar no sinal primeiro Vá! Ambar, vamos separar o sinal Não te preocupes, Libby Vamos tirar-te em segurança Eu já acabei Vamos tirar o Libby Certo Cuidado Estou quase a chegar Eu vou conseguir Por que é que eu estou tão tonto? Foi por pouco Eu tenho de aguentar Terry, já estou atrasada Desculpa pelo meu atraso, Cici Não faz mal Mas despacha-te Está bem Vocês ajudam-me a descarregar? O que é que se passa? Ah, não é nada Eu tenho de ir andando Uh, uh, uh Ah, 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 ah... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Socorro! Eu não aguento muito mais tempo Terry, aguenta mais um pouco Chamámos a equipa de resgate Ali estão elas! Terry! Terry! Viram os pneus lentamente enquanto te puxamos Já virei Ok, vamos a isto Aguenta, já estás a subir! Deve estar qualquer coisa presa Ali! O Terry está preso! Oh! Oi! Eu vou por trás e tento levantar o Terry Ok! Ambar, segura aqui É para já! Amigos, estão prontos? Prontos! Estamos prontos! Não consigo aguentar muito mais tempo! Só mais um pecado! Eu não consigo! O reloque está prestes a soltar-se! Bolly, sai daí! Se não, também te vais magoar! Não te preocupes Terry! Eu estou bem! Terry! Faz mais um esforço! Desculpem, mas eu já não consigo! Amigo! Espero não teres chegado atrasado! Não! Chegaste mesmo a tempo! Sério? A minha Alice está arranjada e é muito potente! Eu mostro-vos! Dois! Oceano! Bom trabalho! Nós conseguimos! Tchau! Tchau! Tchau!